Desenvolvido pela SEMAD, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, o simulado foi uma das inovações do plano de ação deste ano para a prevenção e combate a incêndios. O SCO vem para nos ajudar no combate a incêndios, grandes operações. E a gente está se preparando para um período que está vindo, e que a gente tem que estar com a equipe já preparada para reduzir o máximo essa possibilidade de qualquer incêndio de maior proporção. O simulado operacional fez parte de uma importante etapa de preparação que irá envolver as diversas organizações parceiras da Força-Tarefa Preve Incêndio. Para o comandante do 2º Pelotão de Bombeiros de São João Del Rey, os treinamentos serão fundamentais. A melhoria do sistema de integração entre as forças auxiliares, no caso do meio ambiente, toda a Polícia Militar do Meio Ambiente, corte de bombeiros, bombeiros voluntários, membros do IEF, para estar no combate propriamente dito do incêndio. Todos os componentes do 2º Pelotão estão envolvidos nessa operação, nesse simulado, onde temos como principal objetivo identificar as fragilidades desse plano que nós temos já em ato no quartel, bem como identificar essas falhas para que não incêndio propriamente dito e não ocorra. A nossa equipe conferiu de perto toda a área de preservação, que a partir de agora será controlada pela Força-Tarefa. Nós estamos a bordo do Pegasus 07 da Polícia Militar, e neste momento nós estamos sobrevoando a Serra de São José, que está localizada no Campo das Vertentes, sudoeste de Minas Gerais. Ao todo, são 12 quilômetros de extensão, marcados por escapas cobertas por mata atlântica, cerrado e campos com pestres. A região abriga ainda três unidades de conservação, que ao todo somam cerca de 5 mil hectares de áreas protegidas. Durante o voo, nós acompanhamos uma das simulações, além, é claro, de apreciar as belas paisagens da Serra de São José. E para preservar toda essa paisagem, o analista ambiental do IEF, Instituto Estadual de Florestas, Itamar Cristófaro, destacou algumas áreas mais prejudicadas pelos incêndios durante os últimos anos. Nós podemos elencar aqui três áreas críticas, que seriam as principais portas de entrada de incêndios. Seria a região do Mangue, onde hoje está sendo simulado um incêndio, nessa mesma região. A região da trilha do Carteiro, que também é uma região de forte ocorrência de incêndios. E outra região seria, mais ou menos, entre Tiradentes e Santa Cruz de Minas, na Cachoeira do Bom Despacho. O trabalho reúne uma série de condições para combater o fogo. Atividades que vão da identificação dos sinais de fumaça até a confirmação de um incêndio florestal. A ação começa neste mês e tem a previsão de término em outubro.